Eu fui criado com meu pai, tão carinhoso Eu tinha tudo, paz, amor, era demais Mas um dia sem pensar, caí no mundo Me enganou o inimigo, tão sagaz A minha parte da herança, peguei toda Meu pai me olhando, tão cristonho, a chorar Dizendo o meu filho amado Fala galera, fala meu povo Final de tarde, acabamos de chegar aqui Na fazenda do nosso saudoso amigo Elias O sol está começando a se pôr E olha só, infelizmente nosso amigo não está mais aqui entre nós Eu queria mostrar uma coisa para vocês aqui, interessante Além das galinhas, capote, galinha de Angola Eu queria mostrar para vocês, essa imagem ali Eu achei muito bonito Tem os pavões, tem pavão macho, pavão fêmea Vou até pesquisar para vocês aí, se a gente chama de pavô Ali uma fêmea, a gente vê pela coloração E o macho tem aquela cauda grande, bonita Justamente que ele utiliza Para o acasalamento, para chamar a atenção da fêmea É isso aí, o que eu tinha para mostrar para vocês Depois a gente vai mostrar mais coisas aí Vamos entrar para o bananal O sol está mostrando a sua cara com força Tem um pavão ali Vou mostrar um pouquinho do bananal para vocês É muito bananal, o bananal é enorme O pézinho de Goiaba aqui em plena produção, olha Plena produção a Goiaba Está muito carregado Muito carregado mesmo E aqui o bananal Outro pé de Goiaba aqui Vários, tem outros, vários, são vários Todos já com produção de Goiaba Aí o bananal também já produzindo Tem uma penca de banana ali Muito bonito mesmo É isso aí, daqui a pouco a gente traz mais E belas imagens aqui desse belo local Portal do JC Um canal feito para você E para toda a sua família Valeu Tem uma pequena horta aqui É só para produção mesmo, para em casa E aqui tem uma pequena horta aqui E aqui tem umas galinhas aqui E aqui tem umas galinhas aqui E aqui tem umas galinhas aqui É de chacro Tu4 Não vai dar perna Não vai dar perna Olha o tamanho da criança Tem outra ali que está para prestar a parir, não é isso? Vamos que vamos. Vou mostrar para vocês aqui de perto o barro. Olha o tamanho desse rapaz. Olha o tamanho desse bumbum. Enorme. Vamos que vamos. Vamos lá, galera. Olha só, turma. Ali é um buritizau. Está cheio e lotado. Depois a gente vai chegar até mais próximo lá e mostrar lá lotado de buriti. Para quem não conhece buriti, vamos já apresentar para vocês. Aqui tem uns gancinhos aqui, olha. Vou mostrar para vocês aqui. Gancinaleiro. Esse bicho é zangado. Esse daí é zangado. Esse aqui é pé de fava. Quem não conhece, fava muito gostoso. É uma vagem parecida com feijão. Também está carregado. O banal está em plena produção. Então, quantos hectares hoje? Aí são oito hectares. Oito hectares de... É. Oito hectares de banana. De banana. É muita banana. Agora a gente tira aí da faixa de sessenta, setenta caixa de bicho. Agora são cinco e trinta e cinco da manhã. Barra do dia já está aparecendo. Para quem mora em fazenda, sabe que nessa hora já é hora de estar de pé. Já é hora de estar com a mão na massa. No dia amanhecer fica mais fácil. A gente mostra para vocês. Esse é um pé de jatobá. Jatobá. E olha só quem está lá em cima. Quem dormiu lá em cima. Essas são os pavões. Linda a imagem. Show de bola. Olha só. Se inscreva no nosso canal se você não é inscrito. Deixe seu like aqui no nosso vídeo. E vamos que vamos, meu povo. Primeira missão do dia, galera. Deixe de ligar a bomba que passou a noite aí regando. Jogando água para... Pegar o bananal. Vamos que vamos. Dia amanhã cedo. Para o trabalhador. Bananinha ali, olha. Caixinha de banana. O caixão pesou e ela não aguentou. Acontece. E olha lá. E olha lá. Deixa eubrar vocês aí. Olha o cheioante, olha. A ponta do rio que cai. E olha lá. Olha lá. Nossa, um forro aqui ali, galera. Olha. Já viu a bomba. Tem que ser assim, viu? Para jogar água. Para... Esses oito hectares de banana aí. Demais. Está fazendo. Tem que ser uma bomba assim. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Capacidade para molhar 3 hectares de uma vez só. É. Muita pressão, galera. Espera só o Buriti Zal. Quem não conhece o Buriti. Vem. Vem. Quem não conhece o Buriti. Vem. 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 Aí são os papagaia, meu povo! Fazendo a festa no céu! E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E olha aqui nosso grandão, olha o tamanho desse porco! Monstruoso! Enorme, enorme, enorme! Muito grande! Olha aqui! São grandes! Malcado dentro da baia! São uns animais enormes, ali com os filhotinhos já, essa da parede, vocês podem ver! Mas são enormes! Simplesmente enormes! Olha só! Esse é muito bonito! Esse é um reprodutor muito bonito! Irmão espetacular! É isso aí! Vamos que vamos! Portal do JC! Um canal feito para você e para toda a sua família! Estamos aqui na fazenda do Saudoso Elias! Nosso amigo! Nosso amigo! Que há pouco nos deixou! Partiu e foi morar com Deus! E hoje eu vim aqui para conhecer! Era um desejo dele! Ele sempre pediu que a gente viesse aqui para conhecer a fazenda dele! Porque ele falava com muito orgulho! Infelizmente a gente veio e só deu para vir após o seu falecimento! Mas estou cumprindo! Estou vindo aqui galera! Eu vou lhe dizer o local! É esse espetáculo aí que eu já mostrei para vocês! Ontem nós demos uma volta pelo Bananal! Hoje daqui a pouco a gente vai mostrar! Como é que é feita a colheita aqui! Eu colhei uns 10 caixas aí de banana! E vou já mostrar para vocês! E aqui olha! As jandaias! Os papagaios! É nessa algazarra! Amanhã toda hein! Olha aí! Já mostramos aqui de manhã! Cinco e meio da manhã! Eles estavam já aqui já cantando e acordando todo mundo! Bom tá aí! Tomar café agora! Daqui a pouco a gente retorna aí! Vamos lá! Olha galera! Como é que fica ó! A bomba passou a noite molhando aqui ó! E é isso mesmo! Banana necessita de água! E tem que molhar bem o solo! Olha aí ó! Banana casca verde! Na minha opinião é a mais gostosa! Que eu mais gosto! Mas essa é a minha opinião! Olha! Tão pesada! Tão pesada que ela não aguenta ó! Vamos que vamos! Vamos ali voltar! Ontem cheguei a noite! Lá nos porcos! Não deu pra mostrar! Não deu pra mostrar! Não deu pra mostrar eles direito! E a gente tá retornando lá pra mostrar! Olha só! A banana amadurecendo no pé! A banana amadurecendo no pé! Agora é doce! Não tá conseguindo! A questão da pandemia! Não tá conseguindo comercializar! E essa daqui ó! Prejuízo pro produtor! Daqui a pouquinho a gente volta lá! Direto lá do... Do chiqueiro lá dos porcos! Valeu! Tchau! 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 Tchau!